Com as rodas para cima, desta forma foi parar este caminhão baú após o motorista perder o controle. O motorista foi identificado como Valdir. Seu colega, que também estava na cabine, ficou preso a serragens e precisou ser retirado com cuidado. Os dois foram resgatados e levados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU 192, ao pronto-socorro do Hospital Regional Chagas Rodrigues. O acidente aconteceu aqui na BR-343, já chegando em Piripiri. Olha aqui, o veículo praticamente emborcado. Neste momento também, uma equipe da empresa chega ao local e tenta recuperar o material, os produtos, para dar continuidade no transporte ao destino, que é justamente a capital, Terezina. O caminhão saiu de Panaíba. Entre os produtos, biscoitos, fogos de artifício, bebidas, sucos artificiais, farinha de trigo e até medicamentos. O baú rompeu e as mercadorias ficaram espalhadas. A equipe se mobilizou rápido para evitar algum saqueamento. A PRF esteve também no local e sinalizou para evitar um segundo acidente. A PRF esteve também no local e sinalizou para evitar um segundo acidente.